A NEGEP é a Associação Nacional de Estudos em Empreendedores de Gestão de Pequenas Empresas. Ou seja, é uma associação da qual fazem parte pesquisadores, professores e investigadores nestes temas. O que nós fazemos? Por um lado, a gente promove o compartilhamento do conhecimento nessas áreas. Como é que a gente faz esse compartilhamento? A gente promove, por exemplo, as conferências nacionais sobre esses temas. Sobre esses temas de empreendedorismo e gestão de pequenas empresas. Além da conferência nacional, que na verdade não é só nacional, porque a gente acaba trazendo sempre para os EGEPs, que são esse Encontro Nacional de Estudos em Empreendedores de Gestão de Pequenas Empresas, a gente sempre traz pesquisadores internacionais para poder dialogar e fomentar esse conhecimento com o que está sendo feito também fora do Brasil nessas áreas. A gente tem, numa iniciativa mais recente, os seminários regionais de inovação e empreendedorismo e gestão de pequenas empresas. Todos esses eventos, os seminários e as conferências, eles são eventos itinerantes. Então, a cada edição, eles acontecem num estado diferente, numa cidade diferente, interagindo com as instituições locais. O ensino de empreendedorismo no Brasil, ele, desde o início dos anos 80 para cá, ele se avolumou, se intensificou, se disseminou. Você encontra hoje iniciativas em todos os estados da federação. É lógico que existem experiências mais maduras do que outras, algumas mais incipientes do que outras. Mas o importante é que esse tópico, a educação empreendedora, ela entrou na pauta. A gente ficou feliz em saber que já temos iniciativas importantes evoluindo em outros estados da federação, que não estão mais, porque inicialmente a gente tinha uma concentração muito grande no sudeste do país. É lógico que a gente precisa melhorar muito. Acho que falta disseminar um pouco mais de conhecimento e conceituação sobre de que fato seja a educação empreendedora. Entender as suas propostas, os seus modelos, técnicas, formas e até níveis que você pode atingir com essa educação empreendedora. São várias as aprendizagens. Na verdade, a educação empreendedora, a aprendizagem, mostra que você pode fomentá-la por diversas iniciativas. Você pode fomentá-la, como eu disse, dentro de um currículo, dentro de uma disciplina. Você pode fomentá-la com atividades extracurriculares e até atividades informais. O importante é que você tenha, assim, uma diversidade de possibilidades para que os alunos, eles testem, eles experimentem, eles consigam desenvolver as suas competências, as suas habilidades e desenvolva as suas atitudes. Um grande desafio é a formação dos facilitadores. Quer dizer, na verdade, em toda a educação, a gente já ressignificou o papel do professor. O professor, na verdade, é um grande facilitador de aprendizagem. Mas, sobretudo na educação empreendedora, ele é mais do que um facilitador, ele seria quase que um mentor, um coach. Então, como é que a gente prepara esse professor e, sobretudo, dar recursos para que ele não desanime ao longo do caminho, que na primeira tentativa, vamos supor que na primeira tentativa que ele fez, os resultados não foram tão fantásticos assim, que ele não esmoreça. Como é que a gente pode estruturar formas de fazer com que ele tenha mais suporte, mais apoio, mais fóruns para poder dialogar, trocar experiências com os outros, aprender com os outros, falar das suas dúvidas, né? E também eu acho que falta um desafio muito grande, é engajar as lideranças. Engajar as lideranças das instituições de ensino. Engajar as lideranças das instituições das instituições de Ensino. Transcrição e Legendas Pedro Negri